Não solte, por favor. Ih, caramba, tá levando, hein? Olha, esse aqui não tá se empregando, não, hein? É grandinho. Tá forte. É grande, pô. Olha. Pegou na testa? Pegou na testa? Caraca, deu uns quarenta e cinco. Quarenta e cinco, entendeu? Ai, caraca, é muito grande. Pô, tacou três vezes o meu ali, pô. Parei pra, tipo, filmar pra tu. Caraca, aqui também, porque é grande, hein? Vou ver o tacuário pequenininho. Então, aí, deixa eu pegar a régua pequenininho. Caraca, que telão. Caraca, acertei. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Gelado, bichão. Acertei na mosca. Quarenta e cinco. Pode parar? Pode. Pode.